Tome, vamos lá! Comba! Vamos filmar, vamos filmar! Vamos filmar! Vamos filmar! Banda na cintura. Com um pouco de um barro. Isso. Começando o ombro. Calma. Respira. Vamos levantar. Boa. Tá fechando as pedras do boleiro. Tá fechando as pedras. Bora lá no pé, no tornozeiro. Vamos puxar. Respira. Incomoda a cabeça, cabeça. Isso. Isso. Incomoda. Isso. Vai cinturando. Cabeça. Incomoda. Isso. Isso. Matando a brecha. Bora. Isso. Agora que temos tempo. A oportunidade vai aparecer. Incomoda. Incomoda. Incomoda a cabeça. Primeiro tempo, mestrão. Primeiro tempo. Tempo. Respira. 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 Se pegar a mão, vou levantar. Isso. Isso. Opa. Calma. Calma. Isso. Está na meia. Está na meia. A oportunidade está em casa. Calma. Calma. Isso. Cotovelo no bíceps. Isso. Opa. Calma. 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 Segura. Isso. Calma. Segura que vai sair. Segura. Calma. 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 Aplausos Aplausos